Você acha que esse poder de mobilização do presidente da república coloca ele num segundo turno? O que representa politicamente? Porque é muito grande a quantidade de pessoas. Isso é fato. Se a gente for fazer análise, o próprio João Pinheiro da Fonseca reconheceu. É muita gente que tá indo na rua. Mas como que traduz isso pro voto? A gente vive uma dicotomia entre um ator político, que é a imprensa, que são os órgãos oficiais da imprensa, a maioria desses órgãos, e a realidade em si. O Bolsonaro fala exclusivamente em eleições limpas. Prova absolutamente que as urnas são fraudáveis e são violáveis. Um hacker ficou seis meses dentro. Aí a imprensa fala, e os juízes do STF falam, que ele está atropelando os poderes da democracia, quando o próprio Barroso diz que as urnas eram invioláveis. Não são. Eventualmente, o voto eletrônico, que é a grande bandeira do Bolsonaro nesse momento, nessas motossiatas, será votado. Ao que tudo indica, será sim derrotado. Mas, como o Zé bem disse semana passada, é um ganho, é uma perda que é um ganho. Porque o Bolsonaro incutiu, como grande estadista, eventualmente a desconfiança entre os poderes. Essa desconfiança entre um poder que coloca o outro sob suspeita em relação ao sistema de votação de um poder que faz campanha ostensiva contra o próprio presidente. Então, mesmo que ele perca no plenário, e os deputados vão dar a cara a tapa, cada um vai ter que dar o seu voto limpo, sem nenhum tipo de sigilo, Bolsonaro ganha exatamente por colocar uma pulga atrás da orelha dentro da cidadania de cada pessoa que vai investigar e vai ficar desconfiada do establishment que diz que fala em nome da democracia, de uma mídia que diz que fala em nome da democracia, mas que agem como atores políticos. E isso é bom, porque a democracia é tagarela, porque a democracia não é só a votação do público, não é só a votação dos cidadãos, é, sobretudo, uma tagarelice e uma desconfiança plena entre os poderes para não criar exatamente a possibilidade de uma ditadura que é o que o Supremo Tribunal Federal quer.